Sucesso do agulho de mãe, com posição dele, o Ronaldo e o Sofoneiro Essa aqui é especialmente pra você, RLCD Black CDs Esse ditado hereditário, vou falar pra você Você quer que milão e gosta de comer O vencedor do meu avô e passou para o meu pai Agora eu aprendi, não paro de dizer Mas esse ditado hereditário, eu vou falar pra você Você quer que milão e gosta de comer O vencedor do meu avô e passou para o meu pai Agora eu aprendi, não paro de dizer mas O cachorrascaria, a fim de um jantar O gerente perguntou se queria comer Disse que sim, quero sua melocane Hoje eu vou trazer a gassonete, vá dar pra Traga a gassonete, pode trazer Que me bota bem o cajurito que eu comi E traga a gassonete, pode trazer Que no final de tudo eu enrolo E traga, que traga, que traga, traga Pode trazer Que me bota milho pra jumento pra eu comer E traga a gassonete, pode trazer Que no final de tudo eu enrolo até você Esse ditado hereditário, eu vou falar pra você Você quer que milão e gosta de comer Começa com o meu avô e passou para o meu pai Agora eu aprendi, não paro de dizer mas Esse ditado hereditário, eu vou falar pra você Você quer que milão e gosta de comer Começa com o meu avô e passou para o meu pai Agora eu aprendi, não paro de dizer mas Na churrascaria, aprendi um jantar O gerente perguntou se queria comer Disse que sim, quero sua melocane Hoje eu vou trazer a gassonete, vá dar pra Traga a gassonete Que me bota milho pra jumento pra eu comer E traga a gassonete, pode trazer Que no final de tudo eu enrolo Traga, que traga, que traga, traga Pode trazer Que me bota milho pra jumento pra eu comer E traga a gassonete, pode trazer Que no final de tudo eu enrolo até você Vai, vai O nome dele é o nosso tempo É o homem do bofeimoso A Nabi Deneres O advogado do forró J.B. Silventura Já viu meu parceiro J.C. Lano N.L.C. L.K. Fino, meu parceiro Nasceram da barata nova O que é que tu duvidou? Cheio de tudo com os dois, irmão Com a gula de mamãe Que swing é esse que conta essa banda Com a bola novinha fica louca Bebendo, dançando e beijando na boca Bebendo, dançando e beijando na boca Que swing é esse que conta essa banda Com a bola novinha fica louca Bebendo, dançando e beijando na boca Bebendo, dançando e beijando na boca É porque minha sanfona é swinga É porque o meu paixão tem marcação, é porque minha guitarra é balançar, é porque o meu batera tem pressão, é forró Tome, quer bebê Tome, quer dançar Tome, comece suingão. Quer forró Tome, quer bebê Tome, quer dançar Tome, comece suingão. Quer forró Tome, quer bebê Tome, quer dançar Tome, comece suingão. Quer forró Tome, quer bebê Tome, quer dançar Tome, comece suingão. Leque Cidês. 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 Me dá tudo, me dá tudo que tem Rasgando tudo, meu parceiro Ruano No parê do império de Fortaleza, tamo junto E bem distribuidão, meu parceiro Nemécio Com a coxa, meu filho, coxa, meu filho Eu fui criado assim, papai que me ensinou Comendo a putaria, já dizia vovô E quando tu crescer, quemca não vai faltar Mas será quemca de luxo para te bancar Eu fui criado assim, papai que me ensinou Comendo a putaria, já dizia vovô E quando tu crescer, quemca não vai faltar Mas será quemca de luxo para te bancar Vem, 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 vem E dá tudo que tem, e dá tudo Vem, 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 vem E dá tudo que tem, e dá tudo Vem, 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 vem E dá tudo que tem, e dá tudo Vem, 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 me dá tudo Vem me bancar, meu bem A Academia Maia do Espinho Acostando, tamo junto e bem jurado Se é com porção dele, Ronaldinho Sampone Se é forró, orgulho de mamãe Repertório novo Com a costa pra estourar no paredão Vamos, sim, ó Pra quando ele vai entrar a sua mente Em nome de doce e sabor é o melhor que há Black CDs Black CDs E quando a minha banda toca Todo mundo dança Todo mundo dança Todo mundo dança E quando a minha banda toca Todo mundo mexe Todo mundo mexe Todo mundo mexe E aí, o Rampembe Mixo Vida do rei Vá pra ver, divulgações E aí, mais tarde Esse é o CD de Aquiraz FG da Bíblia E quando a minha banda toca Eu disse Suigado, arrastando O pé no salão E a Sampona vai fazendo balançado Tocando forró pesado Pra tocar no paredão Quando a minha banda toca Todo mundo dança E quando a minha banda toca Todo mundo mexe Todo mundo mexe Todo mundo mexe E quando a minha banda toca Vamos lá E todo mundo dança Todo mundo dança Todo mundo dança e quando a minha banda toca Todo mundo mexe, todo mundo mexe Todo mundo mexe, todo mundo mexe Já que a questão do órgão de mamãe Composição dele, Ronaldinho Zamponeiro É mais uma história, meu filho No Paredão Império Black Cedês Black Cedês Que é o sucesso do órgão de mamãe Oferecido pro meu parceiro Ruano Do Paredão Império de Fortaleza Tudo era tão lindo A gente se amava, a gente ficava de boa A gente separou por causa de um motivo à toa Confesso, não consigo viver sem você Quero voltar contigo Tudo conspira ao nosso pavor, você vai ver Se o sol e a lua deixam de existir As estrelas vão brilhar pra mim e pra você Não sei por que você não compreende Que o nosso amor está decretado para ser assim Eu vivendo por você Você vivendo por mim Quando a lua sumir Quando a ação se apaga E as estrelas do céu para nós vão brilhar E quando o tempo passar Você vai perceber Que o nosso destino é a gente ficar junto Se amar até morrer Rascando o Paredão da Vissão de Pijada Agora daqui a play O homem do gol O teimoso O Gilson Play Anjo HC Passa Henrique Costa Nuno da lenda Bora da bola Tudo era tão lindo A gente se amava, a gente ficava de boa A gente separou por causa de um motivo à toa Confesso, não consigo viver sem você Quero voltar contigo Tudo conspira ao nosso favor Você vai ver Se o sol e a lua deixam de existir Quase estrelas vão brilhar pra mim e pra você Não sei por que você não compreende Que o nosso amor está decretado para ser assim Eu vivendo por você Você vivendo por mim Quando a lua subir Quando o sol se apaga E as estrelas do céu para nós vão brilhar E quando o tempo passar Você vai perceber Que o nosso destino é a gente ficar junto Se amar até morrer Quando a lua subir Quando a lua subir Quando o sol se apaga E as estrelas do céu para nós vão brilhar Quando o tempo passar Você vai perceber Que o nosso destino é a gente ficar junto Se amar até morrer Para o meu parceiro Julio e Garcia Produções e eventos Da Califórnia que já dá Bora o Lourdes e Dês Lourdes e Dês Pedro e Dês Derrame o homem da mídia O Alvaldo e divulgações Reane e Dês O rei do repertório Vira o Dês Ando de divulgações Equipe LMD Divulgações de Fortaleza Vamos simbora Vamos simbora Que seu repertório novo E seu orgulho de mamãe Gravando tudo Baby Mix Do Filho do Vem 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 Oi novinha do Bumbum Grande Quantos anos você tem Eita novinha Tu tá rebolando bem Eita novinha Tu tá rebolando bem Eita novinha Tu tá rebolando bem Vai Ronaldo Que tá mandando Desapio Foi lançado Pra aquelas que vão em cima Pra aquelas que vão embaixo 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 Vai Embaixo Embaixo Olha menina Tu tá se exibindo Esse é seu momento Faz o que eu tô te pedindo Olha menina Tu tá se exibindo Esse é seu momento Faz o que eu tô te E vai Contraindo 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 Vai Contraindo 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 Se bora menina O grava do Bivix O Filho do Rei O Lourinho As downloads É que tem joga de som Para dar uma estrela Black Cities Black Cities A gente Explica Friday Vai Ronaldo Que tá mandando Desapio Foi lançado Pra aquelas que vão em cima Pra aquelas que vão embaixo Em baixo Em baixo Em baixo Olha menina, toda se exibindo Esse é o seu momento, faz o que eu tô te pedindo Olha menina, toda se exibindo Esse é o seu momento, faz o que eu tô te... E vai contraindo, 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 contraindo Vai contraindo, 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 contraindo E vai contraindo, 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 contraindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Contraindo Rasga no quarejão E o meu parceiro Zé, fico de divulgações De caneta mídia, fico de divulgações Aí com certeza, aquela certeza Paredeu bicho rico, fico de certeza Zé, fico de divulgações LF Downloads Show meu pessoal Black CDs Black CDs Que é pra se apaixonar, é só forró ruim de mamãe Apaixonando os corações Em nome dos irmãos Marcel e Platini Rasga menino Vim, que a minha casa não é rica, mas tem eu E seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vim, essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo o que eu queria Bacaceiro no paredão FF Alô meu parceiro Francisco Fernandes Ruado Paranel Paranel, suguido de russa Meu parceiro Daniel Paranel, a gente tá assim O que eu queria agora era o seu abraço Deitar no seu corpo, me prender ao laço Vivo na saudade, fico aqui sozinho te esperando O que eu queria agora era provar teu beijo Ter você de volta, mata meu desejo Que vontade louca, juro não estou aguentando Vem, que a minha casa não é rica mais sem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida só tem graça com a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo o que eu queria Oh, borrazão, seu repertório novo do forro, orgulho de mamãe Toca a luz do paredão, toca a bola publicidade Rasgando tudo em nome do doce e saborear Um negócio a boquia Em nome do limão rodas a voz é que me veste Mas é perfumes importados Porque a cama está vazia sem você do lado Sempre eu beijo a noite e me sinto cansado Não durmo direito, fico triste só lamentando Hoje eu estou com um sonho lembrando o sorriso Eu olhar castanho é tudo o que eu preciso É que eu arco tudo, deixo tudo e vivo te amando Vem, que a minha casa não é rica mais sem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, que a sua casa não é rica mais sem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Você é tudo o que eu queria Trasca nos paradões que se apacocha e apaixona o porrozeiro Só com orgulho de mamãe, a banda que vai entrar na sua mente Em nome de Dibenzio, Nemécio Meu parceiro é mal do Poço, ale e gira e na demora da morra Rasgando tudo, meu parceiro de som, play, o Estorado Bem, me descravando tudo, filho do rei Rasga no paredão esse aluguro de mamãe Black CIDES Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Vou pra trabalho desse papapapapapa O que a cachaça uniu, ninguém pode separar O que a cachaça uniu, ninguém pode separar Rascapando divulgações Óbvio de mamãe ao vivo Bailando tudo, arrochando a coxa negra no forró Hoje de manhã quando desperta do troco Bater desespero, eu não sei mais se eu vou A galera ligando, me chamando pra beber Desmarquei a reunião, eu já sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Muita caixa sumiu, ninguém pode separar Que é rio, entretenimento, papoia e maranhão RLCDs, patroa C10s, marco o ciro queixada Hoje de manhã quando despertado tocou Batei o desespero, eu não sei mais se eu vou A galera ligando, me chamando pra beber Desmarquei até onde eu só sei o que vou fazer Hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Eu não vou trabalhar nesse paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Ninguém pode ser O Cacá se assuniu Ninguém pode ser O meu parceiro não tinha cabeleireiro Espanhado e russa Zé Filho Multicópia JV Divulgações Renan Restart S e L, C e Z E aqui ó A coxa negra, menino Gravando tudo ele Vem, Vixão Filho do rei Filho do rei Coatando pra guerra Esse é o filho de mamãe Galvin, Galvin O repertório novo O repertório novo Se é algo de mamãe Grava tudo bem, vem, vem Leque Cidês Vem de semana cabuloso Quero ver ela de novo Vou pro baile de favela Vou curtir com minha galera Com meu carro rebaixado Arodezoito pro mar Tô ouvindo o som de bar Tô curtindo Boa de Vem de semana cabuloso Quero ver ela de novo Com meu baile de favela Vou curtir com minha galera Com meu carro rebaixado Arodezoito pro mar Do rito, som de pá Tocando porra de favela Só eu e ela Só eu e ela O rito, som de paredão Tocando porra de favela Só eu e ela Só eu e ela O rito, som de paredão Tocando porra de favela Rascamaius Só eu e vou Aparra Sone de Cidês E pelo ser A minha santo Arodezoito A coxa O rito, som de paredão Tocando porra de favela Tocando porra de favela Só eu e ela Só eu e ela O rito, som de paredão Tocando porra de favela Só eu e ela Só eu e ela O rito, som de paredão Tocando porra de favela Rascamaius O rito, som de paredão O rito, som de paredão Tocando porra de favela Pernumes importados Flávio Ciba Zé filho, musicó Pé, azul rei da morada nola Dale rei da diva Isso é porró O orgulho de mamã Repertorio novo Em nome dos irmãos Marcelo e Platini O Academia Maia Doce e sabor é o melhor que a Rascamaius Grava aí Vem pibir Sufira do rei Sufira do rei Em nome dos irmãos Marcelo e Platini De piso, não é, Mésio? Ó, o orgulho de mamã Black CDs Black CDs Ela gosta de provocar Em cima do paredão O negócio dela É chamar a atenção Ela gosta de provocar Em cima do paredão O negócio dela É chamar a atenção Mas ela tomou Todas, todas Já tá meladinha E olha como bate O fumo dessa malvinha Mas ela tomou Todas, todas Já tá meladinha E olha como bate O rafetão dessa malvinha Uai, uai, uai Sarra, bumbum no paredão Uai, uai Matheus e Guixada Sarra, bumbum no paredão Sarra, bumbum no paredão Sarra, bumbum no paredão Vira o CD Vão para as divulgações Sarra, bumbum no paredão Florim, CD Pedro, CD Opa Sarra, bumbum no paredão MRCDs original de Fortaleza Rafael Cedes Pires Ferreira André, divulgação Maicon da MT Divulgação de Manabunho Ela gosta de provocar Em cima do paredão O negócio dela É chamar a atenção Ela gosta de provocar Em cima do paredão Mas o negócio dela É chamar a atenção Mas ela tomou Todas, todas Já tá meladinha E olha como bate O rafetom dessa novinha E ela tomou Todas, todas Já tá meladinha E olha como bate O bumbum dessa novinha Sarra, bumbum no paredão J.B. Subidora J.B. Passando Nossa, mano Sarra, bumbum no paredão Alô, ruas de Fortaleza O paredão, império Sarra, bumbum no paredão Sarra, bumbum no paredão R.L. C.D. Subidense Sarra, bumbum no paredão Fábio Divulgações de Pus Bora ver o parceiro Ayrton C.D.S Atila C.D.S Ô, porrazão Fábio C.D.S Paredinha Bicho Rico L.F. Download Ó, cura o tio Morada Nova Grava e vem de mim Filo do rei Filo do rei Logo de C.D. Ô, porrazão Lec C.D.S Lec C.D.S Se tá gostoso demais Pego de frente ou por trás Eu vou dar o que ela gosta Essa é minha proposta Se tá gostoso demais Pego de frente ou por trás Eu vou dar o que ela gosta Essa é minha proposta E pra ficar maluco Faz o vucu 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 Faz o vucu 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 Faz o vucu 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 Faz o vucu Vucu Faz o vucu Eu já fiquei boladão Com a nova sensação Menina solta o caô E vem botando o terror Eu já fiquei boladão Com a nova sensação Menina solta o caô E vem botando o terror Vucu E pra ficar maluco Faz o vucu Vucu Se tá gostoso demais, pego de frente ou por trás Eu vou dar o que ela gosta, essa é a minha proposta Se tá gostoso demais, pego de frente ou por trás Eu vou dar o que ela gosta, essa é a minha proposta E pra ficar maluco, faz um voco-voco-voco-voco Faz um voco-voco-voco-voco Faz um voco-voco-voco Faz um voco-voco Faz um voco-voco Eu já fiquei bolado, com uma nova sensação Menina solta o caô e vem votando terror Eu já fiquei bolado, com uma nova sensação Menina solta o caô e vem votando terror E pra ficar maluco, faz um voco-voco-voco-voco Alô, meu parceiro Alex, você tem que me cadar Jackson, você tem que me cadar Com pressão Orgulho de uma de burota nova Que beijo, né, Mércio E o nome de Platinho em você Orgulho de uma banda cabeça A bola que vai entrar na sua mente O suíque que contagia O dinheiro de cedegrafias Abre mais um A repertório do Orgulho de uma mãe Gravando tudo ele Baby Mix, o filho do rei Em nome de Francisco Cedes, grava-se E o livro de vocações Uai, o bicho pega Quando eu passo na minha mata As pinas enlouquecem quando sentem só os graus Uai, o bicho pega Quando eu passo na minha mata As pinas enlouquecem quando sentem só os graves Tu, 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 tu É o som da minha nave Quando escuta o som tocar, elas começam a dançar Quando sentem a pressão do som do meu paredão Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sentem só os bravos Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sentem só os bravos Ela sentem só os gravidos Verso da minha nave Rasga meu parceiro Daniel Paredão As minas enlouquecem quando sentem só os bravos Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sentem só os bravos Elas sentem só os bravos Lequecidez Dançam da minha nave Quando escuta o som tocar, elas começam a dançar Quando sentem a pressão do som do meu paredão Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sentem só os bravos Aí o bicho pega quando eu passo na minha nave As minas enlouquecem quando sentem só os bravos Tum, 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 tum Tum, tum É, sentem só os bravos Tum, 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 tum É, o som da minha nave Tum, 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 tum Ela senta e só os graves Som da minha nave Sem favor, orgulho de mamãe Em nome do doce, esse sabor é o melhor que há Em nome do Moeiro Modo, essa loja é que me veste Em nome do Vasco, perfumes, importados Eu já tô vendo E vai a novinha descendo Eu já tô vendo E vai a novinha descendo E vai descendo, vai descendo E para o novinho descendo e vai descendo, vai descendo Para o novinho descendo, eu já tô vendo E para o novinho descendo, eu já tô vendo Para o novinho descendo Zé, ele é um monte de campeão E o CDS, já é o seu CDS Ô, porrozão, Alex, eu não sei o CDS e bichosa Black CDS Hoje eu vou chegar, chegando melhor e se preparando Falar pro todo mundo, vá, que pra ele não atrasar Som de cozinha, carro com cocodina Certeza que hoje tem ninguém, é melhor que ninguém O mundo gira, depois da tequila Agora o som do carro é que hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo E para o novinho descendo, eu já tô vendo E para o novinho descendo, vai descendo Olha que para o novinho descendo E vai descendo, vai descendo Olha que eu já tô vendo E para o novinho descendo, eu já tô vendo E para o novinho descendo, vai descendo Olha que para o novinho descendo e vai descendo Chama o fulho de mamãe E hoje eu vou chegar, chegando melhor e se preparando Falar pro todo mundo, vá, que pra ele não atrasar Som de cozinha, carro com cocodina Certeza que hoje tem ninguém, é melhor que ninguém O mundo gira, depois da tequila Agora o som do carro é que hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo E para o novinho descendo, eu já tô vendo E para o novinho descendo, vai descendo E para o novinho descendo, vai descendo Beijo Neves Bua! 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 Baca o pó rodo pelo pelo Pessoal Beijo Neves E no CP